Gente, segundo os Correios, já são quase 5 mil cartinhas cadastradas em Alagoas. Naquela campanha Papai Noel dos Correios, elas estão lá no Maceió Shopping. E quem quiser ir é só pegar uma cartinha e escolher para fazer uma criança ou um adolescente feliz nesse Natal. O Alan Garcia mostra como é que foi o movimento hoje à tarde. Vamos ver. Chesuene trouxe o filho de dois anos para adotar uma carta de Natal. Um compromisso de fim de ano que a família faz questão de participar. Eu e meu marido, nós já pegamos umas cartinhas e já entregamos. Na época, a entrega era no já. E aí eu fui lá entregar. Eu não lembro o que era, que já faz um tempinho. Aí veio a pandemia e acabou que não teve mais. E agora, por coincidência, eu passei aqui e vi. E é agora que eu estou com o neném, né? E vamos pegar uma cartinha para a gente presentear uma criança, que é importante nessa época de Natal. Esta é a nona edição da campanha Papai Noel dos Correios, que já ajudou a levar muitas alegrias, onde às vezes não há o que comer na noite do dia 24 de dezembro. Histórias que comovem e amolecem os corações. Daqui a pouco eu estou aqui emocionada. Porque a gente fazer uma criança feliz, dividir a felicidade com o outro é muito, 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 muito mesmo. Muita gratidão mesmo. Ao longo do tempo, diversas cartinhas chegaram aqui com pedidos inusitados. Nos últimos anos, algumas delas chamaram muita atenção, não só dos funcionários dos Correios, mas também dos padrinhos e madrinhas. São as cartas com pedidos especiais, para crianças que precisam de um cuidado a mais. O dia 20 de dezembro é o prazo final para adotar uma cartinha e deixar o presente em uma das agências dos Correios. Temos 5 mil cartas já inscritas no nosso sistema e nesse curto período de tempo já conseguimos adotar mais de 1.100 cartinhas. Ou seja, para nós que já estamos nos aproximando do Natal, a nossa intenção é que esse número de adoções cresça cada vez mais. Até porque a sociedade é tomada por aquele espírito natalino, as pessoas ficam mais comovidas. Então, é natural que essas adoções cresçam conforme nós nos aproximemos do Natal. Então, vamos lá.